Música Salve galera, Douglas Paletina com o primeiro vídeo aqui do canal de Delivered from the Pain Mano, eu vi esse jogo aqui na Play Store e decidi trazer aqui essa gameplay pra vocês, beleza? Então se você gosta aqui do jogo, mano, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade Mano, não vamos enrolar aqui no começo do jogo, beleza? Vamos colocar em começar, eu não sei nada disso daqui Já vamos selecionar aqui os personagens E eu quero trazer junto com vocês, ó Lista de capacidade Ele é bom em força Vamos ver aqui só em força, né? Pelo que eu tô vendo ali É um Freeman, policial, Estados Unidos, 38 anos, ex-detetive de polícia com decorado Freeman é um estrategista forte e capaz Não é o super-homem Seu senso prático de propósito e preocupação com os outros podem ajudar ou prejudicar sua própria sobrevivência Altamente inovador e adaptável e com talentos criativos Ele é intrépide e ousado Agora tem outra menininha aqui, peraí Ah, tem que assistir para desbloquear aqui este gênero Só que é o seguinte, então Aqui ela tem charme, inteligência Beleza, advogada Cara, é o seguinte, esse que tem mais força Vamos fazer o seguinte, vamos confirmar aqui com o nome dele, o Freeman Vamos confirmar aqui o personagem Aqui tem a capacidade para ele poder estar jogando normal, difícil, o Pesadelo está bloqueado Normal, adequado para jogadores menos experientes em jogos de sobrevivência ou que preferem uma experiência mais baseada em histórias Difícil, proporciona uma experiência de sobrevivência desafiadora, adequado para jogadores experientes de sobrevivência Pesadelo, apenas para jogadores hardcore O modo pesadelo testará sua perspicácia, estratégia a cada esquina Esta dificuldade é desbloqueada completando o jogo em qualquer outra dificuldade Então a gente precisa completar o jogo aqui Como eu não conheço nada, vou selecionar normal aqui, beleza Os ajustes de FPS, configurações, beleza, já ativei também Propaganda aqui, já não gostei muito disso Ok, peraí, a gente está... Vamos esperar carregar aqui, caraca, mano, olha que eu adoro zumbi Até o final de 2017, um grande número de seres humanos em Johnny Stone foram transformados em zumbis Um mês depois, Johnny Stone foi completamente ocupada por zumbis Tive a sorte de encontrar uma área segura Mas, agora essa sorte chegou ao fim A cerca próxima caiu Eita, pega Olha lá o trito de zumbi, cara Que isso, que isso Zombis Muitos Fui atacado por uma multidão de zumbis sedentos de carne Um estranho apareceu, o que aconteceu? Que isso, mano, olha lá Tem um carinha ali, peraí Rapaz, ele está... Ele está me ajudando Exausto enquanto eu não estava para me defender da morte voraz de repente Opa, não deu para ler Olha o que eu estou lendo rápido, hein Vamos lá Ei, acorde Olha o carinha ali Ô, rapaz, você está dormindo demais Está aparecendo uma menininha lá, pô Beleza Olha lá, é o Morgan Vamos ver aqui o que o Morgan está dizendo Oh, graças a Deus Achei que você nunca mais fosse acordar Depois que aquelas coisas podrem ser apoderadas de você Não temos muito tempo O céu está se pondo Devemos sair daqui O mais rápido possível Deixe-me ajudá-lo Ok, Morgan Mano, já gostei do estilo do jogo, hein Como você está se sentindo agora? Você pode andar? Quase É, você acabou de salvar minha vida Obrigado por me ajudar Não esperava que tantos zumbis aparecerem Sejam perto do meu refúgio Estamos juntos nessa Vamos conversar depois Temos de ir Os zumbis deixarão as ruínas da cidade Quando estiver escuro E começar a ferver nas ruas Como formigas furiosas Depois Das 18 Estaremos mortos Com certeza Se apresse Me siga Acho que havia um lugar Onde podemos nos esconder E reunir nossas forças Você está ferido, cara Você precisa de algum tempo De recuperação Ok É, pressione a tela da esquerda Quando o stick aparecer Então mova o direcional Para controlar o movimento do jogador Perfeito Quando o item interativo Estiver perto Clique no ícone da palma Para interagir Ou apenas clique no item Usando seu dedo Perfeito Quando a estrada Estrada saída Estiver perto Clique no ícone da palma Para interagir Ou apenas clique no ícone Mostrando na entrada saída Beleza Então aqui um pequeno guia Certo? Vamos fechar Ô garoto Olha lá Olha lá, mano Vamos lá Vamos lá Espera aí Esse aqui é para a gente Poder estar saindo, né? Mas Vamos seguir o carinha ali É, eu não sei Vai saber Tem zumbi ali Esperando a gente Olha lá Já, já, já Ele se agachou Já Espera aí Reduzos sorídos E vamos sair daqui rápido O que aconteceu? Ouça com atenção O som É um zumbi? Shhh Mais de um Eles estão aqui Eles estão aqui Olha lá Tem um ali Zumbis são alertados por som Por movimento É melhor nos Esguiarmos Caraca Não devemos matar Todos esses zumbis Enquanto temos chance É, chance Se quiser continuar respirando É bom não desperdiçar Seu tempo e energia Em combates desnecessários Vamos fazer uma retirada tática Tudo bem Vamos andando Quando houver zumbi Ao seu redor Você entrará No modo furtivo Automaticamente E moverá Lenta E silenciosamente Para impedir Que os zumbis Descobrirão você Ouvindo seus passos Você voltará Ao status run Automaticamente Quando os zumbis Não estiverem próximos Perfeito Então vamos lá Para onde a gente Precisa ir, cara? Ah, mano Ele está seguindo a gente Espera aí Que a gente tem que Não tem como a gente passar Deixa ele Ele está bem por ali Olha, cara Tem um monte de zumbi ali Vamos indo Vamos indo Eita, pega Tem um ali, cara Aqui, aqui, aqui Achei uma saída Será que é isso? Ó, então conseguimos sair Ó, a gente tem que A gente está na clínica Certo? A gente tem que ir Para o refúgio Destínio Ó, tempo estimado De chegada Aqui de segundo Tempo de busca Isso é minha casa A gente precisa ir Para lá, certo? A gente estava lá na clínica Encontrado o refúgio Entrar Beleza, vamos lá então Ah, nós conseguimos Espere, este é seu refúgio? Um refúgio tão rude Isto é bom Não preciso de conforto Apenas o básico Estou feliz por estar vivo Continue sendo gentil E você não ficará vivo Por muito mais tempo Quem diabos é você? Este é um uniforme estranho Que você veste Você não se parece Com um sobrevivente comum E eu vim da fortaleza humana do norte Com a equipe de resgate De sobreviventes Beleza? Então você está aqui Para me ajudar? Você acha mesmo Que eu posso ajudá-lo aqui? Esta é uma área difícil da cidade Meu esquadrão de equipe De resgate de sobreviventes Foi despachado Em uma pesquisa de rotina E pesquisa de missão de resgate Zumbis vieram até nós E continuaram chegando Fomos derrotados E só eu sobrevivi Duvido que o HQ Envie outra unidade Estamos por conta Própria por enquanto Beleza Você está horrível Você está sangrando Quão grave é essa ferida É melhor você verificar Seu status em primeiro lugar Beleza Olha como é que está aqui Clique para verificar O status do personagem Certo? A gente clica aqui Caraca! Clique Aqui para verificar Informações específicas Sobre as lesões E doenças do personagem Deixa eu clicar aqui Osso comprometido Nos membros É necessário uma tala Costelas precisam De fita Em fachada Então a gente vai estar Precindo de tala E bandagem Beleza? Material é suficiente Clique para sair Beleza Você está gravemente ferido E sua ferida Vai piorar esta noite Você parece com fome E cansado Eu tenho algumas ações De campo Aqui, pegue um pacote Você vai precisar De sua força Então coma Beleza Clique aqui Para verificar Sua mochila Certo? Olha as ações aqui Carne enlatada É uma delícia gostosa Vem com chave própria Satisfaz Mas com data de validade Vamos comer Uma vodka Porque Deus fez batatas É forte o suficiente Para descascar a pele Beber Clique aqui para sair Beleza Obrigado Tamo junto Não agradeça Agora vá para a cama E durma um pouco Você está exausto E você Este refúgio Não possui nenhum perímetro De defesa adequado Eu tenho medo Que zumbis possam entrar Durante a noite Eu vou ter que ficar de vigia Deixe-me ficar de vigia Com você em turnos Eu Ui rapaz Esqueça Você está fraco demais Para ser um herói Apenas durma E recupere Isso nos ajudará A sair Mas Tudo bem Você ganhou Eu vou dormir Perfeito Então Aqui dá para a gente estar Interagindo com ele Vamos dar uma olhada Aqui no nosso abrigo Como é que ele está Acá não tem muito O que a gente fazer Beleza Aqui também não Vamos entrar E aqui está A nossa cama Vamos dormir Beleza A gente pode clicar aqui Na mãozinha Ou No ícone da tela Beleza Zumbis estão chegando Caraca mano Eu deixo Eu devo me levantar E lutar ao seu lado Mas Eu Vixe mano Eu não consigo Eu não consigo me mover Eita pega Alguma coisa Ih rapaz Será que o carinha Morreu mano Ai Jesus Como isso aconteceu Ah ele morreu Cara Você foi gravemente ferido Parece que há muitos zumbis Por aqui Precisamos ter cuidado Felizmente ainda estou vivo Mas não esperava Que você dormisse Tão bem Enquanto eu estava lutando Contra todos aqueles zumbis E eu sinto muito Eu vou para a clínica Agora pegar alguns remédios Ei Não seja tolo Ainda não está amanhecendo Você será destruído Por zumbis Se tentar sair agora O que eu devo fazer Última coisa Este era o relógio Do meu avô Quero que fique com você Coloque Com você Espera sobreviver sozinho Sem nenhuma experiência De combate Morgan comentando Percebi que você tem Uma mesa de leitura Com ela Você pode pesquisar Como fazer uma cerca decente Para o refúgio Desta forma Você não terá Que se preocupar Com o zumbi Chegando à noite Beleza Mas suas feridas Eu posso servir Como sentinela Durante a noite Minha munição Deve ser suficiente Saia agora Se você morre Comigo Terá desperdiçado Minha vida Salvando Esse seu traseiro Arrependido Beleza Então Ó Não tem o que a gente Está fazendo aqui Por enquanto Vamos vir aqui Ó Cerca simples Vamos estudar O que a gente Está fazendo aqui Estudando Consome 36 minutos Caraca Ok Eu irei para a extração Da fabricação E construir uma cerca Beleza Vamos colocar aqui agora Fabricar a cerca Perfeito Já tem Que ele consome E consome 30 minutos O cara morreu lá Isso deve ficar bom O que você está fazendo aí? Ah Colocou a cerca Eu construir Parece muito bom Já é de manhã Você pode verificar Aquela clínica Sobre a qual falamos Ontem à noite Precisamos lidar Com nossos experimentos O mais rápido possível Dê prioridade A qualquer outro material Que possa ser útil Ok Eu vou indo Espere Você está desarmado? Você é suicida? Os zumbis irão te comer vivo Aqui Pegue a minha daga Tem uma boa lâmina nela Equipe-a agora Vamos colocar aqui Equipar arma 1 Perfeito Clique aqui para sair Tá Ah Freeman Eu quase esqueci Pegue isto É o guia de combate Aos zumbis Cortesia da equipe De resgate De sobreviventes Está repleto De tópicos E dicas úteis Para combater os zumbis Leia atentamente Provavelmente Sairá 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 saída Vamos ver aqui Habilidade de luta Contra zumbis Ao lutar contra um zumbi Ele tem defesas Intintivas Mudando de velocidade Lenta para velocidade Maior O que torna seu ataque Frontal menos Do que ideal Portanto Lançar um ataque Pelas costas Causa maior dano Se o zumbi Não detectar você Beleza Ok então Você precisará De um conceito Preciso de tempo Se quiser voltar Com vida Para o refúgio Antes das 18 Beleza Apenas me ocorreu Como eu tenho Ignorado as coisas A pura sorte Está em uma encruzilhada Onde a preparação Encontra a oportunidade Mesmo assim Isso o levará Tão longe Na estrada Beleza Eretucino Você deve estar de volta Com os suprimentos médicos Antes das 12 horas Caso contrário Não vou conseguir fazer É Conseguir fazer Preciso de duas bandagens Duas talas E um frasco De comprimidos Beleza De antibióticos Ok Prometo que volto Antes do meio dia Vamos lá então Clica aqui no botão Para sair do refúgio Saindo do mapa E vamos voltar aqui Agora para a clínica Beleza Galera Se está curtindo a gameplay Já deixe seu like Para fortalecer Beleza Certo Chegamos aqui Esta é a primeira vez Que faço buscas sérias Enquanto esses zumbis Pedurentos Estão vagando É melhor eu me acalmar E ir devagar A primeiro erro Pode ser O último Este zumbi Está bloqueado Bloqueando o caminho Agora seria uma boa hora Para tentar um ataque furtivo Mencionado No guia De batalha de zumbis Teste um ataque mortal Por trás Beleza Bova-se para perto De um zumbi E pressione o ícone De mira para atacar Então vamos lá A gente vai se aproximar Do zumbi Beleza E vai pressionar o ícone De atacar Nossa Só foi uma Eu matei Tenho 5 horas e meia Para encontrar o medicamento Para nós dois Beleza Então vamos Vamos vasculhar por aqui Ó Tem mais um zumbi ali Contagem regressiva 5 horas Já era também Subiu Boa Sem alvo Sem alvo Vamos coletar aqui Tomara que nenhum zumbi Me veja A gente tem todo esse tempo Aqui para poder estar Ó lá Já conseguimos Algumas coisas Vamos pegar tudo Beleza Ah tem a opção De pegar tudo Certo Aqui a gente Não tem nenhum alvo Ali é para a gente Estar saindo Do local Aqui aparentemente Não tem nenhum zumbi Então vamos Vamos vasculhar Beleza Ó vamos pegar tudo Show Fiz um curativo No ferimento E posso finalmente Me mudar para um lugar seguro Vou deixar o resto Para Morgan Clica aqui para verificar As informações do personagem Beleza Vamos colocar aqui Criar agora Bom trabalho Agora clique aqui Para sair Beleza Hum me sinto melhor agora Eu ainda preciso De um frasco de antibiótico Para que eu possa Voltar e curar Morgan Ele sofreu alguns danos Graças a mim E eu devo a ele Beleza Vamos Continuar por aqui Ó ali tem um zumbi Beleza Ih rapaz Ali não vai dar não Vamos ver se a gente Consegue chegar Aí Já era Subiu Não tem nenhum Nenhum por perto Então vamos abrir Eu acho que não tem Nenhum zumbi por perto Né Ó não consegui achar tudo Vamos ter que caçar mais Beleza Aqui está fechado Ali tem um zumbi Tomara que ele não me Não vira e não me veja Vamos lá Já era Subiu Sendo que para cá Não tem nada A gente vai ter que voltar O tempo está acabando Vamos lá Vamos lá Ali 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 Vamos 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 Não me veja Não me veja É sucesso Tomara que esteja aqui Tomara que esteja aqui Eu acho que só pode estar aqui Não tem mais Não tem mais lugar Para a gente poder estar vasculhando Ih caraca Pegar tudo Mano Vamos olhar o local todo aqui Porque eu não estou achando mais Aqui para a gente estar saindo Ih quer ver que não vai ter Mano Vamos caçar mais por aqui Ali foi por onde a gente veio Né Aqui é uma porta Eu não sei se tem que abrir Aquela porta ali Caramba O Morgan não pode morrer assim Velho E aqui não dá para a gente ir Né Vamos ver se dá para Aqui 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 Caraca mano Vamos que o tempo está indo Ae Consegui Boa Eu acho que agora deu tudo certo Ok Eu tenho tudo o que o Morgan precisa É hora de voltar para o refúgio O Morgan ainda está lá me esperando por mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hehe Garoto Coisa boa Devo voltar para o refúgio O mais rápido possível Beleza Vamos lá para o refúgio O bom é que não tem energia Pelo menos até agora Chegamos aqui E aí Morgan Você está finalmente Tosse Tosse de volta Vamos cuidar De seus fermentos Imediatamente Felizmente Não é tarde demais Fiz um curativo simples Para Morgan Como você está se sentindo? Oxe Melhor A infecção desapareceu Nenhum tecido necrótico Preto e fedido Com as talas Eu posso pelo menos andar Eu acho que isso nos deixa aqui Sem Uma vida por uma vida De nada Preciso de dizer uma coisa amigo Acabei de receber uma mensagem da sede HQ cancelou operações de extração Eles não estão enviando uma equipe de resgate para nós Ah Ótimo O que devemos fazer agora? Aristóteles Disse uma vez Coragem É a melhor qualidade da mente Depois da honra Não desanime O HQ me deu coordenadas Para retornar à segurança Beleza Ó então Coordenadas novas Aí ó Se pudermos ir para este local A fortaleza humana É Retransmitirá Uma equipe Para nos Escolher É Escolher De volta a base Mas Morgan Esse local é tão longe Eu sei Portanto devemos planejar E nos preparar Para uma luta longa E difícil Juntamos o que pudermos E prepare-se Eu coletei peças e materiais Já no armazém Esses são nossos Recursos iniciais Nós vamos ter que usá-los Como sabedoria Muito obrigado De nada Quanto mais recursos Melhor Agora pegue os materiais Que você coletou anteriormente E coloque-os no armazém Leve apenas os itens necessários Com você E uma ou duas armas decentes Você desejará Preservar o máximo De espaço possível Na mochila Carregando pouco Ao sair do refúgio Beleza Então tá galera Então ó A gente Vou finalizar aqui A gameplay Agora tá Vou guardar os itens aqui Para o jogo não ficar Para o vídeo não ficar muito longo Também vou estar finalizando aqui Se você gostou mano Deixa o likezão aí Para você apoiar Mais conteúdos aqui deste Do canal Tá bom Se chegou aqui Já deixa o Já se inscreva também Para você não perder Nada E deixa aí seu comentário Para ver se você gostou Do game Se você vai baixar Vai estar os links Tudo na descrição Tá bom Então um grande abraço E fui